Isto aqui, Nilde, isto aqui tinha uma mensagem, mas a mensagem disto aqui é o quê? Porque tio Chichite é um puto que faz xixi nas árvores, alguma coisa assim... A ideia deste vídeo surgiu mesmo por causa disso, por causa dos nossos xixiteiros da cidade, detesto-me essa cena, eu cada vez que vejo, apetece-me parar, mandar-lhe uma fisgada e dizer assim, põe-lhe essa cena de volta. Então, deixa-lhe mandar uma sátira através dos meus bonecos. Então foi por isso que fiz isso. A ideia é tipo, os minutos querem proteger a zona, não querem que as árvores sejam mal, não querem que sejam afetados, não sei das quantas. Então, partem para a ofensiva. Nilde, isto aqui foi feito em que ano isto aqui? 2000 e... Isso foi em 2011. Como foi? 2011. Não me pergunte quanto tempo levou, já não me lembro, foi muito tempo atrás. 2011? Mas sei que levou muito mais tempo do que eu agora levaria. São as pestinhas. Este foi o primeiro surgimento deles foi aqui. O surgimento deles, na verdade, não. Eles surgiram meses antes na TVM. Foi em 2010, não é? Bem, pessoal, estamos aqui na gravação de mais um podcast. Estou aqui hoje com o meu amigo Nildo Esar. Nildo é animador, estou aqui. Foi arquiteto, foi meu colega de escola, desde sexta classe. Sexta classe. Foi até a oitava, não é? Estudamos juntos. A usina. Mas não é mesmo na manhã? Não, na manhã acho que não estávamos na mesma turma, Nildo. Mas oitava, sim. Quer dizer, como é que é? A usina, a maixela, sim. Então este é o Nildo, meus. Eu trouxe o Nildo aqui para o podcast hoje. Que era para a gente falar um bocadinho mais sobre esta arte do Nildo. Que eu considero o Nildo, acho que foi o primeiro animador em termos de cinema. Primeira vez que vimos algum conteúdo local assim deste género, foi produzido pelo Nildo. Então o Nildo hoje está aqui conosco para falar um bocadinho sobre a sua trajetória. Como é que foi este tempo? Como é que ele decidiu que é isto que ele quer fazer? Da arquitetura para a animação? E já lá vão quantos anos, Nildo, nisto? Se for já considerar só o tempo da animação, acho que posso dizer de 2002, 2003 para cá. Mas eu já comecei antes a fazer isto. Eu comecei a trabalhar com 3D e projetos, não sei o que, da arquitetura. Eu acho que foi em 99. 98, 99 foi quando eu comecei, mais ou menos. Aprendi. Mas já estava a começar... Tipo, enquanto eu estava na faculdade, Eu já estava a trabalhar para uma empresa chamada Projeta, na altura, Só em projetos de arquitetura, esteja a ver. Mas foi nisso, mas foi essa porta que me permitiu que eu também pudesse começar a fazer imagens arquitetónicas, esteja a ver. Para promoção de projetos, não é? Esteja a ver, aquela cena de brochuras, etc. AutoCAD, como chamam estes programas de arquitetura? Arquicad, AutoCAD, não sei o quanto. Já existiam estes programas na arquitetura? Já, já, já. Então, o que é que tu fazias exatamente para projetos em 3D? Eu não fazia o projeto, eu não fazia o projeto. Eu pegava no projeto do arquiteto, aquilo que estava tudo 2D, não é? Tudo em folha. Convertia aquilo para 3D, usando AutoCAD e depois, eventualmente, ArchiCAD. E depois passava aquilo para um outro programa, chamada 3ds Max, que é aí onde eu já começava a fazer as imagens. Mas era tipo imagens táticas, não é? Tipo, pôr um ângulo de câmera, preparar as texturas, não sei o quê, e fazer os renders. E preparava isso e depois entregava o cliente, não é? Nesse caso, os arquitetos. Eu comecei assim. E aí... Estavas na Faculdade de Arquitetura também nessa altura? Eu estava na Faculdade de Arquitetura, mas... Sabe-se, eu costumo... Algumas pessoas não entendem, agora principalmente, quando alguém... Tu, és meu braço, faz-me lá um projeto. Eu já não me sinto à vontade em fazer um projeto. Da Arquitetura. Da Arquitetura. Porque não me sinto que estejas de capacidade. Apesar de ter feito o curso, tu estás a ver? Já fazem 20 e poucos anos, irmão. Alguma coisa tu esqueces, não é? Eu preciso de uma reciclagem, se é para voltar para essa área. Eu sempre preciso de uma reciclagem. Tu fizeste arquitetura, mas já trabalhaste em arquitetura? Hoje das aulas. Hoje das aulas. Na praça, eu não devo ter mais do que três projetos, três ou quatro projetos, neste tempo todo. E mesmo assim, são projetos, não dá para a família, deixa eu ver. Casas, não mais do que isso. Porque nunca foi essa a minha paixão. Minha paixão era mesmo desenho, belas artes. Epa, eu quero dar aqui um pequeno... uma retrospectiva. Isto que o Nildo está a dizer dos desenhos, eu tenho que assinar embaixo. Porque eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu achava-me, eu achava-me, que eu era o tal que fazia alguns desenhos, algumas coisinhas, assim como deve ser. Até que conheci o Nildo, meu. O Nildo Calome. Desenhava-me, o Nildo tinha um hábito... fazia, gostava muito de desenhar super-heróis. É, mas isso começou muito antes, mano. Eu, na primária, eu estava no 16 de junho. 16 de junho. Aí no Valdemir e Nino, não é? Valdemir e Nino. Então eu ia a pé para a escola, não é? Na altura nós não tínhamos mal das chapas, nem os pais tinham um carro. Então eu ia a pé. Então, no caminho, tinha uma papelaria. Vendia cartolinas, grandes. Os tipos, grandes mesmo. Aquilo acho que era a zero. Na altura eu nem sabia que ele tinha nome. Eu só sabia que era grande. Então eu muitas vezes pedia aos meus pais para comprar uma coisa daquelas. E o que é que eu fazia? Eu pegava nela toda cheia e dividia. Tipo, em quadradinhos. Não cortava, dividia. Só tipo, riscava. Depois desenhava uma outra tipa, batinhas, super-homem. Essas coisas. Spider-mans, não sei das quantas. Pá, robocops. É. Era isso. Era isso a minha paixão. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi a técnica do uso de sombras aqui na pintura. Acho que foi contigo, Nilo. Sério? É. Eu lembro, desenhavas, até... Eu sempre gostei de desenhar. E não só, filmes também. Hã? Filmes também. Sempre gostaste de filmes, Nilo. Ah, já. Eu lembro, a moda que trocava com VHS, a tua casa ali tinha uma estante grande de filmes. É, meu pai tinha uma biblioteca considerável de filmes, irmão. Ainda lembro-me disso, eu ia dizer. É, VHS. Trocávamos filmes, não é? A gente tem. Faz muito tempo, pá. Muito tempo mesmo. Mas, é pá. É a raiz de tudo isto hoje, não é? É, sem dúvida. Sem dúvida. Eu pegava naquilo, desenhava, não sei o quê. E, pá. Comecei a ficar meio frustrado quando estava para acabar o ensino secundário. Estás a ver aquelas perguntas dos teus pais. Vais fazer o quê? Vais fazer o quê? Quero ser artista, quero desenhar, não sei o quê. Mas, não, mas não podes. Tens de fazer um curso superior. Existia aquela concepção, estás a ver, de que, pá, desenho não dá nada. Isso, ia. É. Na verdade, hoje, mesmo hoje, ainda não dá assim grande coisa. Então, é pá, eu tive que comprometer, não é? Dizia, pá, está bem. Então, meu pai queria que eu fizesse eletro-tecnia. Teu pai, está nessa área, não é? Por isso é que ele queria que eu fizesse eletro-tecnia, porque ele queria que eu continuasse com a empresa dele. Deixa-te ver? É. O meu irmão mais novo é que fez. Tipo, é aquele que vem a seguir a mim. Eu nunca quis, eu nunca gostei de física, química, então era o pior, eu não tinha boas notas nisso. Não, está bem. Se é para fazer alguma coisa, então eu vou fazer arquitetura. Porque era a coisa mais próxima que eu tinha de desenho. De desenho. É, mesmo assim, eu fiquei, eu fiquei muito chateado e muito triste quando eu não entrei na faculdade da primeira vez, porque eu fiz dois exames de admissão. Fiz de 94 para 95, foi aí que eu fiquei um ano inteiro. Foi a primeira vez que eu chumei na minha vida. É, aquilo... Para exames de admissão, isso? É. E naquela altura ainda era muito mais difícil, não é? Ah, sim. Bom, acredito que sim. Agora não sei como estão as coisas. Sempre, sempre, para entrar na universidade, sempre houve aquela fama de que não é fácil entrar lá. É, mas quando eu não entrei, eu fiquei, eu fiquei de rastro mesmo. Eu nunca tinha chamado na minha vida. Nunca. Ainda me lembro, mesmo, mesmo, quando eu entrei na escola, pela primeira vez, acho que foi em 83, não me lembro. 86, talvez. Não sei. Não, foi antes. Não, foi antes. É tipo, eu entrei e no ano que eu fiz a primeira classe, eu fiz também a segunda. Porque eu já estava a ter aula com a minha mãe em casa. Então, tipo, a professora, na altura, eu disse, ah, não, mas este sujeito aqui está a fazer coisas que eu... Está muito a vontade dele. da classe desta. Não são da classe dele, não sei o quê. Então, eu acabei ganhando um ano por causa disso. No primeiro semestre eu fiz a primeira classe, fiz um exame. No segundo semestre eu fiz a segunda classe. Então, acabei ganhando um ano. Mas perdi esse ano em 95. Quando? Quando fiquei. Esse ano não. Esse ano fiquei todo ano a trabalhar com o meu pai. Tipo, ajudar, né? A fazer a gestão da empresa, não sei o quê, não sei o quê. Nesta área de eletrotecnia. Exatamente. Mas havia aquela frustração ainda, esteja a ver. Mas mesmo assim, em 96 foi quando eu entrei. Na empresa do teu pai? Não, não. Aí foi quando eu entrei na faculdade, desculpa. Aqui lá no parado... Ficaste no jogo com o pai? Ah, fiquei no jogo com o pai. Então, foi em 96 que eu entrei. Seis anos depois... Em 96 quando entraste ainda era só dizer, não pensavas em nada disso. Não, eu nem sabia que era possível. Nem sabia que existia isso. Não sabia. Eu já não tinha conformado. Outras vezes disse que, apá, meus pais não tinham dinheiro para mandar-se estar fora. Nenhum de nós. Nós estávamos bem, mas não estávamos tão bem. Então, eu was like, tá bom, vamos lá. Já entrar não é, já era uma coisa. Exatamente. Para mim foi uma vitória. Em 96, posso... Havia aquela coisa de... Como é que é? Primeira opção? Segunda opção? Eu já não me lembro qual é que era a minha segunda opção sequer. foi sempre arquitetura como alternativa. Então, eu disse, ok, para o curso de uns seis anos era dos cursos com mais tempo de duração na altura. Agora, depois de medicina. Acho que era sete, né? Acho que sim, sete. Acho que foi o sete. foi durante o curso da arquitetura em que eu depois fui introduzido a desenho para o computador na faculdade. Arquicade, não sei o quê. Aquela cena, fiquei logo fascinado por aquilo. Ok, não posso fazer aquilo que eu quero fazer, mas posso fazer uma coisa que também gosto, é nice, fazer e tal, tal. Pensaste, e para ele ganhar o gosto por isto. Pois, mas é que foi isso mesmo, está já vendo? Mas foi nessa altura em que eu já comecei a sentir necessidade de querer ganhar aquele meu dinheirinho, estás a ver? Eu não quero estar a pedir sempre para os meus pais, eu quero ser o mais independente possível. Eu sempre fui um gajo de planos, tipo, como é que era? Aos X anos eu tenho que fazer isto, aos X anos eu tenho que fazer isto. Até os tantos tenho que estar casado, até os tantos já tenho que ter. Mas não tão taxativo assim, mas sempre havia aquele plano, não é? Então, eu comecei a investigar os softwares por conta própria mesmo. Na altura não havia internet, aliás, havia internet, mas era tipo dial-up. E também não era speed, nada, você punha um search e dar uma volta, voltava. Não tínhamos Google, essas coisas. Não tinhas YouTube, não tinhas nada, então a única coisa que eu podia recorrer era já falas dos próprios softwares. Então, o que é que eu faria? O que é que eu fazia? Eu, às vezes, eu abria o help file, tinha impressora ao lado, imprimia quase todo o help file. Chegava em casa. Imprimias todo o help, o que? Help file. Você vê, os softwares. Sim, 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 sim. Tem um help, claro. Tem um help ali. Eu pegava aquela cena e imprimia. E eu também não sabia muito bem inglês, mas fui forçado. Doar os filmes também. Exatamente, ajudaram-me maninho os filmes. Eu aprendi inglês com a entrevista. Eu aprendi com os filmes. Exatamente, aí estamos iguais. Mas mesmo assim, pelo menos eu tinha uma noção básica do inglês. Nos softwares eu tinha uma linguagem específica de como eu tinha que aprender para perceber o que é que eu estava a falar. Então eu também eu tive... A linguagem técnica. Mais técnica também. Eu tive que me forçar a aprender também esse tipo de linguagem. Então eu pegava naquela cena e ia para casa e ficava a ler. Como fazia isso não sei o quê. Como fazia isso não sei o quê. Não sei o quê. Basicamente foi assim que eu aprendi. Foi em 98 quando eu já comecei a fazer alguns trabalhos assim de fora tipo para... Para os estudos aqui da cidade, né? Não havia um monte. Não, não havia um monte. Quando um professor que por coincidência depois passou a ser o meu boss numa dessas empresas Júlio Carrilho espetacular pessoa ele olhou para mim não sei o quê e propôs à faculdade ou à universidade que me pusessem como um monitor da cadeia de informática porque eles estavam... Porque eles têm aquele programa de monitores, né? Identificam alguém num certo curso tu queres entrar para a carreira de docência não é? Então esta aqui é a primeira parte então foi assim que eu comecei foi nice porque comecei a ganhar um não era grande coisa ainda me lembraram 800 meticais por mês 800 meticais mas tu já fala de 99 isto é o quê? já é alguma coisinha eu já podia pagar algumas coisinhas eu lembro muito bem disso epa foi nice e não foi nice foi nice porque já comecei a sentir um pouco de independência já estou sendo um pouco notado as pessoas estão a conhecer entre os meus colegas a faculdade de arquitetura é um mundo muito pequeno muito, muito fechado temos uma turma por curso até hoje só temos uma turma por coisa uma turma quantos alunos têm a turma então? hoje que estilo estilo é na faculdade que existe se não é menor deve ser das menores porque no primeiro ano só tem uma turma no segundo ano só tem uma turma no terceiro ano e por aí fora é mesmo uma turma ah não, ok a primeira passa entra exatamente mas é sempre então epa o mundo da arquitetura é muito pequeno e foi aí que também os arquitetos lá fora começaram a sentir necessidade de vender os seus projetos e começaram a ouvir falar do Nildo não sei o quê como é que é abordavam iam até a faculdade abordavam umas vezes não sei o quê eu aproveitei desses trabalhos para crescer profissionalmente não foi muito nice porque eu comecei a ter alguns atritos com os meus colegas ao mesmo tempo porque tipo havia momentos por exemplo tu tens uma disciplina acho que nas ruas chamava-se catéria informática dojo e que tinhas que ensinar como usar o problema principal é que eu ainda estava para ir no terceiro ano eu estava a receber turmas de quarto e quinto ano tu estando no terceiro eu estando no terceiro então eu estava já a ajudar o professor de informática que muitas vezes acabava sendo eu a dar a aula mas para alunos de quarto quinto ano eu muitas vezes recebia bocas mas como é que é possível um gajo do segundo ano do segundo terceiro ano estar a dar aulas a mim eu que sou quarto quinto ano percebia dessas boquinhas tipo mas foram coisas que mas é pá sempre posto um brandzinho mas é pá foi nice arquitetura mas então o primeiro job qual foi Nildo de que onde tu entraste neste mundo da animação tu veres que há mundo de animação sim o mundo de animação acho que foi com acho que foi com DDB mas ok tu já fazias o que para DDB te procurar para dizer que há eu fazia não desculpa estou estou enganado a pessoa que me meteu oficialmente foi o Pipas Pipas o pai dele era arquiteto sim o pai dele foi o meu professor e eu sabia através do pai dele que o Pipas era um cineasta e eu precisava de entrar no mundo de cinema então foi aí que eu comecei a fuçar comecei a identificar mas tu precisavas entrar no mundo de cinema por que? o que tu querias ver se tu estavas no mundo da arquitetura ou era pelo hobby pela aquela coisa durante o curso da arquitetura foi quando eu descobri um software de animação um conhecido eu ainda lembro na baixa tinha uma não sei se era uma gráfica aquilo em que tu ias lá para imprimir projetos grandes folhas grandes da zero eu fui para imprimir um desses projetos para a faculdade foi lá que eu conheci um tipo da Malásia se não me engano que também fazia mais ou menos a mesma coisa animação não animação fazia projetos trabalhava com projetos de arquitetura e na conversa ele falou-me do software da animação eu disse o que é essa cena? é um programa não sei o que que tu podes pegar podes fazer bonecos podes animar não sei o que essa cena entrou-se então ele conseguiu-me facultar uma versão de trial é eu instalei aquela cena e disse é isto que eu quero isto aqui eu posso fazer sozinho então eu vou aprender e foi aí que aquela necessidade de imprimir os help files aí mesmo foi mesmo uma coisa que era mesmo necessário fazer mas eu ainda usava isso para projetos de arquitetura quando eu descobri no próprio help file eu disse espera lá aqui estão a mostrar nós estamos a mostrar edifícios nós estamos a mostrar bonecos e depois eu vi um vídeo na internet de um bebê a dançar como é que vocês fizeram esta cena e usaram o programa que eu estava a aprender disse não desculpa lá é aqui mesmo foi que eu comecei a perceber que não aquele programa que eu estou a usar não serve só para arquitetura eu posso fazer mais coisas não era o standard o standard era um outro chamado Maia mas repá era o programa que eu gostava que eu já estava familiarizado é aqui mesmo eu comecei já comecei pouco a pouco a afastar-me da parte da arquitetura que ano foi? 2000? 2001 2001 por aí 2000 e 2001 2000 e 2001 eu ainda estava a fazer o curso eu terminei em 2002 2001 eu também estava na faculdade 2001 foi o ano que eu tive meu assistente então foi mais ou menos nessa época foi mais ou menos nessa época foi que eu comecei comecei a ver que o meu mundo aqui pode se abrir muito mais eu não preciso estar restrito só a fazer projetos da arquitetura eu posso fazer outras coisas e foi mais ou menos nessa época em que eu também já estava para terminar a faculdade a faculdade é agora eu vou aproveitar o meu projeto de curso como pretexto vou usar como pretexto para aprender a fazer outras coisas eu ainda me lembro na minha defesa foi a primeira vez que a faculdade tinha visto uma animação de um projeto feito cá com pessoas andarem com música do fundo com barcos na água não sei o que I was like fogo foi um dia muito nice para mim muito nice foi muito bom foi esse dia que tu viste que eu nasci para este propósito é basicamente porque pá sabes que é sabes aquele ditado teus pais estavam lá assistir a tua defesa e tudo ainda me lembro nós éramos uma turma de 24 ou 25 pessoas eu acho que era a terceira ou quarta pessoa a apresentar eu pedia o júri para ser o último a apresentar porque o meu pai estava no job a sala estava cheia estava muito nice porque as pessoas já conheciam os meus colegas já esperavam alguma coisa já me conheciam já sabiam o que eu ia fazer já esperavam o que eu ia fazer alguma coisa diferente e eu ainda me lembro para eu não ter stress em cravar qualquer coisa eu levei meu computador de casa para a faculdade levei as minhas colunas de casa para a faculdade a única coisa que eu usei da faculdade foi só o projetor porque eu não queria que nada falhasse porque eu sabia que os computadores da faculdade eram mais fraquinhos mas podiam encravar como muitas vezes encravo eu não queria passar por isso tu nessa altura já estavas a trabalhar com um computadorzão assim então eu comecei a trabalhar com computadores diferentes mais ou menos nessa altura eu lembro porquê a primeira vez que tu clicas para fazer uma imagem em 3D eu lembro a primeira vez que eu fiz isso eu pensei que o computador tivesse encravado o tempo que levou para se você não encravou e eu ainda lembro era um demo file do próprio programa da animação que era um golfinho na água não sei o que o que é isto eu fiz load primeiro levou um tempão a fazer load ok fiz clica render render para quem não sabe quando tens todos os elementos e queres produzir a imagem final basicamente aquilo levou tanto tempo que eu pensei que tivesse encravado eu até desliguei o computador mas foi no momento em que desliguei eu vi uma linha aparecer assim já deu um progresso já andou um bocado e me desliguei deixa eu ver foi aí que eu pensei que ah eu não posso usar o computador normal para fazer isto eu tenho que arranjar maneira de conseguir ter um computador melhor então de todo de todo o dinheiro que eu começava a ganhar com projetos de arquitetura tipo imagens não sei o que eu pegava sempre e metia para ir comprar esse computador para ir comprar para montar na altura também comecei a aprender a montar computadores então já sabia o disco duro certo as memórias certas a placa gráfica certa o processador certo não sei das quantas era muito caro até hoje imagino quanto deve ser um computador hoje não tanto assim mas na altura o specs tudo melhorou todas essas coisas houve uma grande produção muito depois neste mundo então é foi com esse computador que eu defendi a faculdade basicamente porque tipo eram torres grandes tipo torres grandes mesmo e nem eram quanto é que custava isso naquela já era caríssimo também era muito caro já não me lembro eu tinha alguns amigos acho que trabalhavam na ICL que muitas vezes até tinham alguns computadores para BAT ICL lembra-se de ICL ficava na culpa ali exatamente naqueles prédios pega novas que ali em baixo naqueles pega pequenas primeiras empresas de informática exatamente então havia alguns computadores que eles recebiam para BAT o primeiro dia eles diziam que recebiam para BAT e opa eu comprava peças nem todas as peças de computador serviriam para aquilo que eu queria então basicamente foi isso em 2002 foi quando eu terminei o curso e comecei a ser conhecido também por algumas empresas de publicidade foi também que eu conheci que eu comecei a conhecer melhor o Pipas ficamos mais lembradas até hoje temos muitos amigos e acho que foi ele que falou de mim para a DDB para o Vasco Rocha eu ainda não lembro eu estava em casa recebi uma chamada e disse aqui é o Vasco não sei é a DDB ouvi falar de ti eu queria falar com o D porque temos um spot o primeiro spot que eu fiz na minha vida foi com a DDB TV Cabo TV Cabo foi um desastre esse spot foi um desastre 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 porque tu achas sim eu fui muito estreito com o Vasco é a primeira vez que eu vou estar a trabalhar numa coisa eu tenho ideia de como faço e eles não tinham ideia nenhuma porque o Guião implicava ter um tipo no andar estava a ver televisão depois caía para o andar seguinte e estava a ver outra coisa depois caía para o andar seguinte sempre assim para fazer aquilo precisavam chamar alguém de fora foi que alguém falou de mim eu disse olha eu tenho uma ideia de como se faz mas não tenho certeza então eu não te vou cobrar para nada porque eu também não sei se o trabalho ficar nice se o trabalho ficar nice ou ficar melhor tudo bem vamos acertar mais tarde mas agora preocupa mesmo saber e ter a experiência de trabalhar numa produção aquela insegurança imagino é uma responsabilidade muito grande imagino houve umas gafes ali um gafo fazia no fundo ficou ficou mas epa eu ainda me lembro mas pronto foi o primeiro foi o primeiro foi mesmo o processo do amadurecimento começou aí e depois foi mais ou menos na época que a Coca-Cola entrou as garrafas as garrafas não sei o que eu fiz muito trabalho para a DDB com Coca-Cola nessa altura deixa eu ver não havia muitas ofertas também nessa altura não havia ofertas tu eras um dos poucos que mexia isso aí era novidade isso no mercado honestamente não é que dizer que sou melhor nem nada mas eu era eu acho que era o único aqui a fazer isso ou isso ou então as pessoas tinham que ir buscar lá fora e lá fora era muito mais caro naturalmente naquele tempo tudo era mais caro neste mundo mesmo agora se tu vai buscar uma equipe lá para fazer uma coisa daqui fica sem mais caro mas hoje tens aquela prorrogativa ok se calhar podes mandar alguém vai-te fazer lá de fora nem precisa vir aqui vai-te mandar já mas antigamente não tínhamos isso e todos os nossos custos produções eram caríssimas naquela altura muito caras mesmo foi que eu comecei a trabalhar para outras empresas também fiz alguns de trabalho para Golo continuo de trabalhar na DDB durante algum tempo fiz alguns para Publicita na altura as agências era o mesmo e depois a coisa nice de estar a trabalhar com Publicidade naquela altura era os trabalhos eram curtos não é tipo um projeto de arquitetura às vezes leva seis meses leva seis anos só fazer um único projeto aqui era uma coisa tu faz pontuais mesmo ali recebes quando teio ok passa para o outro exatamente e os postos de publicidade em particular foram mais como é que dizer foram mais interessantes de ter começado com eles porque obrigava-te a pensar fora da caixa tipo esses gás querem fazer isto não é um filme não é uma narrativa longa tens efeitos particulares de como fazer uma faísca ou como fazer um fogo a parceira ou como fazer coisa que nós vemos aqui na televisão que dura um segundo mas que pode levar dez horas para fazer exatamente então eu fui-me forçando eu ficava horas e horas às vezes nem ia dormir a casa ficava no escritório na altura o meu pai ainda 24 de julho ainda né perto da assembleia exatamente bom mole lembro mano meu pai tinha ali um mezanino ali em cima uma sobreloja que é onde era é onde era o meu estúdio onde era o meu escritório eu muitas vezes ficava noites ali a trabalhar a tentar perceber como é que eu faço isto não sei o que sozinho não tinha ninguém essa é a parte frustrante desta área até hoje arrisco-me a dizer que é muito difícil tu estás a contar ou estás a conversar com alguém sobre uma coisa particular desta área estás a ver a animação então é praticamente não existente não pelo menos como nós estamos a fazer tu agora vês alguns tipos mesmo uma ou duas empresas que existem que fazem fazem feitos não sei o que sabemos disso mas na altura na altura sim mas ouve lá tu ficaste muito tempo como praticamente a única opção que havia no mercado e conseguiste criar muita coisa como é que surgiu esta tua ideia de trazer essas pestinhas esses pestinhas foi a coisa que é para todo mundo eu lembro-me na altura que isso começou a bombar e a malta gostava de ficar na frente da televisão só para ver esta cena a passar mas na altura não era pestinhos era o que? na altura era arroz leão mas eram os mesmos não eram os mesmos os pestinhas surgiram por causa do arroz leão por quê? o guanhama o guanhama o guanhama é a mesma coisa em 2004 em 2004 quando eu fui forçado a formar a minha empresa estás a ver eu conheci o responsável ao bordo do arroz leão por causa de um projeto de arquitetura porque eu tinha um colega meu que fez um projeto de arquitetura para ele e queria que eu fizesse imagens então eu fiz e foi que eu soube que ele também faz outras coisas tem uma marca de arroz mas as coisas morreram por ali basicamente fui trabalhando para outras empresas voltei voltei não desculpa continuei a fazer trabalho de publicidade em 2006 finais não mesmo finais de 2006 foi quando eu soube aliás foi quando eu vi a primeira publicidade do arroz no guanhama na televisão feita pela Google não tinha nada a ver com animação não tinha nada a ver com animação então eu tipo foi o Google eu conheço esse senhor posso ir falar com ele já sei fazer algumas coisas posso oferecer uma coisa diferente aí eu vou lá quando eu lhe mostrei o que eu podia fazer o gajo foi tipo ok nós vamos trabalhar juntos os primeiros os próximos spots és tu que vais fazer diretamente comigo foi aí que eu vi a minha oportunidade de CPI e eu na altura eu tinha criado um personagem chamado Antoninho ainda me lembro eu queria usar esse personagem a ideia é sempre a mesma talvez eu sempre queria usar a animação no geral para promover boa moral tipo boa educação não sei o que mais deixa eu ver então eu eu criei esse personagem o Antoninho que usava para fazer isso e foi mais ou menos na altura que eu conheci alguém que trabalhava para Save the Children ok e Save the Children está tudo ligado com essas coisas assim então eu fui lá e propus olha nós podemos fazer um uma espécie de um seriado a promover os direitos da criança usando bonecos animados eles gostaram muito dessa ideia e a ideia era usar o tal Antoninho também foi a primeira vez que alguém tinha visto alguém fazer uma coisa dessas cá localmente Save the Children e Arroz Leão foram os teus foram foi o meu bus porque aconteceu mais ou menos ao mesmo tempo só que depois tive que criar outros personagens porque Save the Children tinha umas diretrizes específicas para seguir que não ia de acordo com o meu personagem ok e a mesma coisa aconteceu com o Arroz no Ganhama deixa eu ver ele queria que o personagem fizesse algumas coisas que não ia de acordo com aquilo que eu queria fazer então disse tá bem não tem problema eu estou a criar personagens eu vou criar personagens então eu criei um personagem para Save the Children chamado Paito na altura Paito a minha marca digamos assim explodiu porque tipo acho eu arrisco a dizer que foi a primeira vez que a televisão viu bonecos animados feitos localmente exatamente nós trabalhamos muito com uma marca ali no cantinho FX FX nós trabalhamos muito com o Arroz no Ganhama nós fazíamos nós chegamos a fazer uma coisa que nunca ninguém fez que era praticamente fazer um spot por mês diferente diferente nós chegamos a fazer isso durante uns três ou quatro anos nós fazíamos um spot por mês todos os meses tinham que ter um spot diferente uma novidade aquilo passou a ser como se fosse um ministriado todo mundo conhecia a gente só esperava ver um cartoon todo mundo conhecia a Arroz no Ganhama por causa do Pepito então foi em 2010 quando o Mundial 2010 foi o Mundial na África do Sul África do Sul não não foi isso foi África do Sul em 2002 não em 2002 é que foi Coreia Japão em junho desse ano Arroz Leão mostra-me um spot feito para o Mundial é animação feito estilo uma amostra uma coisa que eles queriam copiar alguma coisa que tinha sido feito mesmo para o Arroz não 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 era para o Arroz alguém fez o spot é animação para o Mundial de futebol ok e tipo ficou tipo epa isto aqui está muito bem feito isto está mesmo muito bem feito então eu disse olha dá-me 3 meses eu vou te apresentar uma coisa totalmente diferente então é tipo 3 meses ah 3 meses aquilo ali quando te mostraram foi na prévia já antes do Mundial começar não o Mundial já tinha começado o Mundial já tinha começado aliás não nem foi 3 meses eu como é que foi aquilo ali eu queria fazer uma coisa diferente nós já tínhamos feito nós já tínhamos a fazer nós estávamos a fazer vários spots não sei o que aquele spot em particular também me provocou foi uma coisa diferente um desafio uma coisa que eu consigo fazer isto e eu tenho um hábito eu vou sempre eu vou sempre e na altura já se começava a ver um pouco de Youtubes não sei o que então eu fui a net e fui investigar quem foi que fez aquele spot então eu vi e vi quantas pessoas fizeram aquele spot a ficha técnica daquilo ali a ficha técnica todos isso eram mais de 50 pessoas já faziam um spot mas aquilo ali nada desculpa lá deixa ela tentar fazer então eu pedi a autorização a eles olha eu peço que o próximo mês não te entregue nenhum spot deixa-me trabalhar eu vou lhe apresentar uma coisa diferente na altura eu nem fazia ideia do que eu ia apresentar sequer foi um choque também para mim então eu vou para o escritório eu tinha o que fazer eu vou para o escritório começo a falar com o meu pessoal tenho o meu irmão mais novo minha esposa nós trabalhamos sempre juntos na altura eu preciso fazer alguma coisa diferente o que é que posso fazer inventamos uma história e saiu aquilo que a gente chama de Rice Factory há um vídeo que ficou pronto três meses depois eu nem fazia ideia que ia levar tanto tempo mas o vídeo foi na altura foi a segunda produção mais longa que eu tinha feito quantos minutos? de três minutos três minutos? três minutos três minutos levou três meses a ser feito aquilo nós estávamos no Rice Factory era uma história sobre o Pepito e os amigos que precisavam de reparar uma fábrica de arroz no espaço não sei das coisas foi uma cena mesmo de fantasia entrava em minas tinha morcegos aparecia lá um leão eu ainda tenho tenho esse vídeo no meu YouTube é pá três meses depois eu vou para o meu cliente e diz está aqui cá te vê abana a cabeça ainda lembro desse dia não me esqueço eu disse como é que eu vou meter isto na televisão? é que não era um spot já aquilo era o que? um filme? era uma curta basicamente de três minutos não havia tempo para isso na televisão? não, não havia tempo o normal é ter 15, 30, 45 um minuto um minuto máximo um minuto e precisava esticar eu tinha três minutos eu não sei o que ele fez para o Roslin um shot story ali a manhã mas esse projeto em particular foi mesmo muito, muito nice eu fiz tudo aquilo ainda lembro-me num laptop num laptop o laptop depois disso avariou mas aguentou mas deu epá mas foi mesmo muito nice porque tipo deu para perceber que não importa o tamanho da equipe que tu tens se tu se tu tens um um mindset eu quero chegar ali eu quero saber como fazer aquilo tu vais conseguir fazer não importa a máquina que tu tenhas se é toda XPTO se é a melhor porque o mais importante são os recursos que tu tens na tua cabeça saber como é que tu como é que tu geres isso aí diz lá agora que falaste tua esposa como estamos a ver aquilo como é que ela também está neste mundo da animação como é que vocês ela está neste mundo da animação por minha causa basicamente porque tipo explica-nos isso quando ela fez o curso médio de técnicas multimédia ela precisava de um sítio para trabalhar eu precisava de funcionários basicamente então ela veio trabalhar comigo ela veio mesmo como tu sendo o boss não se conheciam antes já namoravam já estavam juntos como é que estava isso aí nós namorávamos nós namoramos ficamos juntos casamos depois o curso dela acabou não sei o que foi mais ou menos na época que eu também formei a minha empresa eu casei-me em 2005 formaste a empresa em 2004 exatamente então quando ela acabou o curso acho que ela acabou em 2006 não me falha ela veio trabalhar para mim basicamente não desculpa ela foi trabalhar para uma agência não lembro o nome mas depois de algum tempo as coisas não deram certo depois veio trabalhar comigo ela foi trabalhar nessa área de multimídia também basicamente mas ela ela é mais desenhadora gráfica panclitos brochuras não sei o que mais mas também aprendeu um pouco de animação comigo também tipo bases etc e começamos a trabalhar juntos e eu sempre fiz questão de separar as coisas o máximo possível casa a casa job a job cliente é a coisa mais importante aqui mas casa e job está tudo no mesmo sítio hoje? hoje? fisicamente não no mesmo terreno sim lembro eu faço questão de separar as coisas sair da casa atravessar dentro do mesmo quintal não tem trânsito agora não tem trânsito mas antes não era assim antes nós morámos no ponto final e job era ainda 24 de julho era a casa job era coisa separada e nós crescemos assim eu basicamente muitas pessoas quando veem as coisas que a gente faz uma das primeiras coisas uma das primeiras perguntas que fazem é quantos é que vocês são? em termos de equipe tu dizes duas pessoas duas pessoas não é possível não só sou eu minha esposa tenho mais um outro colega que trata da parte da administrativa não sei o que mais mas para além disso não tenho mais ninguém eu às vezes tenho que provar porque que tens que ter esse número limitado de pessoas não como é que eu consegui quando tu falas sobre este tipo de produção principalmente para pessoas de fora que não estão habituadas a ter esse tipo de organização ou sei lá o que muitas vezes pensas que estás a enganar ou simplesmente queres te fazer queres te fazer e houve momentos em que eu tive que provar mesmo que pá não fui eu que fiz ou fomos nós que fizemos não foi uma equipe de 10 ou 20 pessoas que fez isso até faz bem ao ego confesso porque tipo dá para dizer que pá em termos de nível não estamos muito diferente daquilo que está lá fora em muitos momentos até posso arriscar a dizer que estamos um pouco acima lá fora estilo lá fora onde e na rotundesa né África do Sul Europa houve lá houve alguns viventes que eu fui eu costumo contar esta história algumas pessoas quando querem saber um pouco mais João Ribeiro foi uma das foi uma das pessoas que sempre acreditou no tipo de job que eu faço deixa eu ver e eu uma vez eu já tinha a primeira a primeira versão do guião do meu filme feita em 2017 estamos a desampar alguns anos e epá eu não tinha experiência de onde buscar dinheiro eu precisava de fundos não sei o que ou pelo menos precisava de interação então fui falar com ele fui a casa dele mostrei-lhe o guião não sei o que mais ele perguntou-me mas por que é que não faz aqui africanação discope discope o que é essa cena ah discope é um evento em que tens lá produtores distribuidores realizadores vai lá apresenta faz lá o pitch exatamente foi a primeira eu nem sabia que existia esse tipo de evento eu sempre trabalhei numa bolha sempre sozinho epá foi a melhor coisa que eu fiz foi a tua primeira grande vez foi a primeira vez que eu mostrei meu trabalho para pessoas de fora basicamente primeiro para pessoas sérias deixa eu ver e foi aí que eu disse epá nós podemos competir com o mercado de fora mas à vontade mesmo ao ver os outros trabalhos ao ver os outros trabalhos existe um filme sul-africano chamado Kumba criado todo em animação criado pelo maior estúdio de animação da África que está na África Sul Cape Town chamado Trigger Fish o nome do estúdio tem algumas produções até no Netflix são filmes chamados Seal Team tudo é animação foi bem nice o CEO dessa empresa estava lá nesse evento e eu tinha acabado de ter um encontro com a tipa da Cartoon Network ali eu mostrei eu tinha um trailer feito não aquele que eu mostrei hoje mas eu tinha este foi um segundo trailer na verdade existe um outro primeiro trailer que eu fiz que também na altura até hoje ainda está nice mas para fazer o outro este filme hoje para melhorar porque a história mudou então ele viu aquela cena ela viu aquela cena o primeiro trailer o primeiro trailer essa tipa da Cartoon Network e ficou muito impressionada porque ela vem da França até ver aquela coisa mas quantos é que vocês são? ficamos a falar durante muito tempo e ela conhecia o tal tipo da Trigger Fish animação exatamente e o gajo estava lá eu não fazia ideia ela pega no meu cartão de visita e entrega o outro gajo estava no corredor não sei o que e ela ela diz olha é aquele vai falar com aquele tipo é aquele tipo e não sei como quando eu votei com ele ele já tinha meu cartão de visita ela que deu não foi ela que deu deve ter sido mais uma outra pessoa com quem eu falei na altura não me lembro ah sim por acaso eu vi isto fiquei curioso gostaria de me sentar contigo para falar não sei o que é pá cerca de duas horas depois sentamos estava ele a produtora dele eu e minha esposa apresentamos o projeto de pestinhas esteja a ver ele ouve 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 vê o trailer ele olha para ali olha para o colega enquanto está a ver o trailer começa a ver alguns aspectos técnicos que não são fáceis de fazer tipo cabelo roupa não sei o que e comentam coisa que só você é da área exatamente esse foi o primeiro momento em que eu tive que realmente provar que fomos nós que fizemos porque ele também é um técnico ele também entende das coisas esteja a ver nós temos que ficar quase uma hora a explicar a conversar ele a fazer perguntas agora vou apanhar este gajo é mas como é que fizeste o cabelo não eu uso o software tal 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 ali fiz isto isto o gajo dizia ok eu não sei como é que vocês fizeram isso nós temos uma equipe full time de 10 pessoas só para fazer este tipo de coisas e para nós é extremamente difícil e ficamos amigos ficamos conhecidos até então tipo ajudou muito na altura e foi assim foi aí que eu percebi que nós temos uma coisa diferente aqui nós podemos mesmo ir lá para fora e começar a oferecer serviços esteja a ver nessa altura já estava a fazer menos e menos publicidade estava a trabalhar mais com a NGO hoje aqui tipo fazer PSAs public service vídeos e não sei das quantas e também soube de um evento muito grande tipo de uma cidade na França chamada Annecy Annecy que fica muito perto da Suíça todos os anos vai acontecer agora em junho acontece é tipo se não é o maior é dos maiores eventos da animação do mundo que acontece todos os anos nessa cidade Malta Walt Disney Walt Disney Netflix Warner Brothers esses caras vão todos para lá big players mesmo e a tipa da carta do Network diz tu próximo ano tens que ir eu não tenho dinheiro como é que eu faço porque ninguém me paga para fazer essas coisas eu preciso de ir vamos fechar os olhos vamos apertar irmão e fui foi a melhor coisa não tinha dinheiro para fazer infelizmente uma cidade espetacular muito bonita mesmo muito tipo pacata mas muito nice naquele momento naquela semana muito movimentada porque tinha muita gente de muitos de vários cantos do mundo deixa eu ver foi aí que eu realmente vi o que nós temos para oferecer não está muito diferente daquilo que as pessoas oferecem lá fora mas a coisa que sempre deixou-me para baixo foi que cada vez que eu ia para esses meetings e apresentavam o nosso projeto e perguntavam ah mas ok qual é que é o orçamento para isto eles riam-se da nossa cara da minha cara neste caso porque tu pedias muito pouco dizias pouco extremamente pouco para eles aqui eram peanuts era tão pouco que não me levavam a sério imagino estás a ver riam-se mesmo da minha cara disse para não para isso eu nenhuma curta consigo fazer estilo ele se eles lá eles não conseguem fazer mas estamos a falar de quanto Nilton quanto é que tu dizias por exemplo eu dizia olha eu para fazer eu para fazer o filme que eu tenho neste guião eu preciso de cerca de 200 mil dólares para eles isso aí eles riam-se da minha cara eles precisam de 2 milhões ou 20 milhões se calhar não a partir de 3 milhões de euros que eles conseguem fazer uma longa 200 mil dólares eles fazem eles com 200 mil dólares conseguem fazer uma curta malta 10 minutos 10, 12 minutos talvez 15 e tu com 200 mil já querias fazer uma longa eu dizia que conseguia fazer uma longa deixa eu ver e eles nunca conseguiam entender ou não queriam aceitar porquê? porque a tua mão de obra era só tu e tua esposa vocês dois eram o que faziam o exército 3 no máximo exatamente e eles tinham 30 não geralmente é sempre mais geralmente acima de 50 uma produção dessas geralmente é acima de 50 eu estou nessa luta até hoje até hoje está-me a ser difícil convencer as pessoas de que é possível fazer uma produção bem feita com muito menos vocês acham que a mim eu às vezes fico enjoado de saber que alguém como o Robert Downey Jr. por exemplo que é um gajo top top ganhou 50 milhões de dollars com Iron Man um filme se calhar estás a ver não entendo porquê entendo não aceito estás a ver irrita-me porque eu sei que conseguimos fazer coisas boas aqui com muito menos então é Hollywood é outro mundo não é só Hollywood a Europa não é Hollywood e os gajos têm orçamentos muito parecidos são bem reduzidos naturalmente mas são parecidos eu estou a dizer aos gajos há um filme que Nayola foi 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 mostrado é uma história sobre Angola toda é animação muito bem feito cerca de uns 3 ou 4 meses atrás alguém esteve aqui a apresentar esse filme não é mesmo muito bom filme por acaso mas todo ele 2D epa mas não custou menos do que 4 milhões de euros por aí se não me engano é verdade e é mais chato ainda porque os produtores lá como estão como trabalham a base de percentagens eles não te vão aceitar eles não vão aceitar receber nenhum projeto inferior que lhes custa menos do que 1 milhão de euros porque eles não lhes compensam esteja vendo porque é sempre a base de percentagens quanto mais caro for o filme maior parte então eu disse apá tá bom já que é assim eu vou continuar a fazer pois pronto 2019 apareceu 2019 apareceu chegamos em 2019 e eu fiz a minha segunda minha terceira longa minha terceira curta foi este projeto especial financiado por ti mesmo foi sempre financiado por mim eu nunca consegui ter financiado Moçambique tem nem dá para fazer filmes mas é isso que nós temos que fazer mudar Nildo não é? eu já vi várias entrevistas tuas assim vamos mudar como vamos mudar como não sei você que tem que dizer este é teu mundo eu quero fazer alguma coisa que é pá possamos ter no futuro uma geração que diga também que quero fazer aquilo que o Nildo fez eu sei que no passado acho que foi ano passado ou dois anos atrás eu sei que eu sei que agora já existe um fundo ou existia um fundo não sei se são 5 milhões de meticais ou uma coisa para cinema mas é extremamente difícil conseguir esse fundo honestamente eu não sei os detalhes então acho que deve ser ainda mais difícil muito mais difícil muito mais difícil acredito eu sabes que muitas vezes eu nem tento sequer porque eu já sei que vou ser vai ser descartado provavelmente não sei posso estar a subestimar e se eu estiver a subestimar peço desculpa mas é a experiência que eu tenho cada vez que eu fazia um spot de publicidade as pessoas olhavam para aquilo tudo isso para fazer bonecos animados é tipo bonecos animados é tipo Tom & Jerry para fazer Tom & Jerry com esse ar de desdém nós nunca tivemos esta cultura é tudo importado estamos habituados a Tom & Jerry essas coisas exatamente mas as pessoas não sabem o que é que custa dinheiro deixa eu ver nem as nossas próprias televisões não sei se existiria alguma forma nem me comeces a falar das televisões eu quando fiz isso é uma das histórias tristes não mas temos que falar aqui é para falar exatamente eu quando fiz aquele ladrão de brinquedos aquele de 12 minutos aqui em finais de 2013 e quando esse African Movie Academy Awards soube do filme e pediu para eu concorrer eu concorri como finalista para esse evento na Nigéria finalista é era uma categoria de animação que até foi injusta porque éramos 5 filmes 4 filmes eram curtas 1 filme era longa e a longa era o Kumba esse da Trigger Fish quem ganhou foi o Kumba deixa eu ver mas é tipo e depois não nos deram os critérios da avaliação nem nada deixa eu ver mas acho que foi a primeira vez que a gente nem tinha experiência mas é tipo é para dizer o que quando eu soube que fomos selecionados eu mandei na altura estava a fazer alguns trabalhos para uma televisão aqui eu mandei um e-mail para o diretor comercial dessa televisão eu disse eu recebi um e-mail agora dizer que o meu filme foi selecionado para finalista era nice se a vossa televisão pudesse ajudar a divulgar para estar a fazer alguma coisa a resposta foi tão foi tão off porque tipo ele recebe o e-mail e responde parabéns pela nomeação mas vamos fazer mas talvez você melhor fazer a reportagem depois que trouxeres o prêmio o que que tu dizes perante um comentário desses tu foste finalista já isso já isso por si é um grande mérito meu naquilo que é um dos maiores eventos africanos de cinema e estás a dizer que tu vais fazer uma reportagem a única coisa que apareceu nessa televisão foi um rodapé dizer filme de animação moçambicano finalista do festival tal 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 nem disseram quem nem disseram qual filme só foi uma coisa assim muito geral tem a ver filme de animação moçambicano finalista isso foi o primeiro exemplo o segundo Luzo Mundo não existia Luzo Mundo eu falei ok eu vou falar com Luzo Mundo eu não quero dinheiro mas eu quero que as pessoas vejam o filme eu vou falar com Luzo Mundo a senhora que atende vê o filme não sei o que gostou muito bem parabéns mas então qual é a sua ideia eu não quero ser pago eu só gostaria que eu fosse exibido antes de qualquer filme porque é uma curta isso acho que não vai ser possível porque acho que as pessoas não vão gostar de ver de viver um filme que não pagaram eu caí ali obrigado por ter me recebido até a próxima eu não soube como responder a pessoa fiquei sem feeling estou a ver as tuas lutas estou aqui nesta conversa estou a sentir que há uma grande pedra que estás a carregar eu sinto a cada ano que passa eu sinto isso é muito chato tu teres o reconhecimento fora e aqui dentro não sejas valorizado acontece muito poucas pessoas sabem quem tu és que tipo de fotografia que tu fazes sabem o quão bom tu és mas é tipo é um mundo muito pequeno é só daqueles profissionais mas nada e é a mesma coisa que acontece também comigo e é frustrando ao mesmo tempo porque tu sabes que consegues fazer melhor mas precisas de apoio é muito difícil tu fazes sozinho diz lá como é que podemos fazer hoje por exemplo a comunidade de animadores esse serviço de animação já evoluiu temos um mercado maior temos mais fornecedores animação no geral sim no geral não estou a falar da animação de personagens eu arrisco-me a dizer que ainda não existe a um nível que nós estamos a fazer eu arrisco a dizer que ainda não existe existem pessoas que fazem sim mas não o nível que nós estamos a fazer não acredito ou se existe espero que exista honestamente falando eu não conheço mas assim ao mesmo tempo ao longo do tempo à medida do tempo foi passando por exemplo eu fui participando de alguns eventos internacionais e fomos ficando conhecidos agora já conseguimos trabalhar para algumas empresas de fora coisas pequenas mas boas muito boas aquilo que para eles é pagar pouco para nós é pagar bem então isto é tipo uma cena win-win mas é isso mesmo é mesmo win-win mas a grande mudança mudança mesmo foi quando a gente decidiu ir à frente com esta coisa com este projeto da longa que é o Kibwe e uma das maiores empresas do mundo reconheceu-nos de games não sei se você já jogaste Fortnite já eu não meu filho joga mas sei perguntar ao teu filho quem faz Fortnite ele vai dizer que é uma empresa chamada Epic Games Epic Games eu sei ele pediu meu e-mail para registrar isso aí então recebo Epic Games ajudou-nos bastante ajudou como aquilo é assim eles têm um fundo internacional de Samuã não falha foram 100 milhões de dólares que iniciou em 2019 ok 100 milhões de dólares ano não não é um fundo para ser gasto em 5 anos durante um período já não é muito bem quanto tempo mas acho que é em 5 anos mas e se tu tens um projeto interessante se tens um projeto interessante agora vais lá submetes eles vão ver se dizem sim ótimo se dizem não também paciência não interessa se é eles são uma empresa de jogos como sabes mas podes meter lá qualquer coisa podes meter VR podes meter o cinema podes meter XR essas coisas desde que uses os programas deles és elegível és elegível deixa eu ver e epá eu já estava tão off de tantas rejeições I was like epá não me custa nada deixa-me submeter prefiro o que é que dá e nessa altura eu já estava a começar a usar o programa deles o programa deles o que é software é um software chamado Unreal Engine que tu usas para fazer jogos eu estava usado para fazer filmes para fazer suporte não sei o que animação e epá hoje em dia é dos programas mais usados é software então eu submeto aquela cena foi em novembro de 2020 eles dizem que levam 90 dias para responder sim ou não mas respondem algumas que nem não sequer dizem simplesmente ficam no limbo então não me custa nada deixa lá submeti submeti o projeto as pestinhas não sei o que meti lá o trailer anterior meti lá algumas imagens em janeiro recebo um e-mail e diz olha recebemos o teu projeto vamos pedir desculpas porque estamos a receber muitas submissões podemos levar algum tempo mas vamos responder ok ainda estão dentro dos 90 dias eu vou esperar melhor que nada melhor que nada janeiro passa fevereiro passa março passa eu mando um e-mail só para dizer só para perguntar fazer um follow up saber se não sei o que os caras respondem recebemos o seu projeto mas infelizmente ainda não conseguimos analisar tudo por completo aquela a mesma justificação eu was like ok pelo menos pelo menos já está lá já está a ter um retorno o projeto está lá eu maio passa junho passa julho passa eu olho para minha esposa este aqui é mais de um deles agosto eu recebo um e-mail vimos o seu projeto parabéns muito interessante estamos muito ansiosos de fazer parte dele não sei das quantas e vamos dar um pequeno fundo 15 mil dólares eu olho para elas feliz que é esta cena está a acontecer e nem estou preocupado com o valor para mim só o nome só o nome Epic Games está associado ao nosso projeto já era top eu olho para elas e digo sabes este valor aqui não vai existir vamos pegar esta cena vamos contratar atores vamos fazer casting vamos ver o estúdio de som não sei o que vamos ver vamos esquecer vamos comprar aquilo que a gente precisa mas não vamos tocar neste valor para outras coisas ela nem pensou duas vezes vamos fazer isso mesmo é que nós estávamos numa fase desesperados já de tantas tentativas eu vou ter que fazer mais algum trabalho porque vou ter que contratar atores atores é um voz é a única coisa que eu não consigo fazer a animação tem essa vantagem tu podes fazer tudo tu podes ser o realizador podes ser o cameraman podes ser o light guy podes ser o guy podes ser tudo one man army eu sempre fui one man army nesse sentido mas voz mesmo as vozes das produções anteriores eram minhas dela via aqui num de teu irmão também exatamente juntavas o people lá eu não eu não tenho dinheiro para fazer essas coisas eu só pegava na minha voz afinava um pouco na dela naturalmente nunca ficava 100% eu pelo menos porque sou profissional entende se eu tivesse tinha para pagar alguém eu pagaria terias melhor meu esse peso foi levantado de tal maneira nós já ok é aqui nós chegamos acho que foi um mês um mês e meio eu não me lembro a fazer casting fomos às escolas fomos às escolas fomos umas 3 ou 4 escolas porque um dos grandes desafios qual é que era nós queríamos fazer um filme mas por causa de experiências de amigos passados aconselhá-nos a fazer o filme a primeira versão em inglês eu não queria eu queria fazer em português eu queria fazer em português em moçambicano mas é pá eu percebi o porquê international market exatamente português não é comercial se fazes um filme uma produção tu vai sofrer não te vai dar o valor que tu achas que tens que ter e já imagino só o casting de língua inglesa para isso então eu tinha um amigo tenho um amigo no Quênia que é produtor também não sei das quantas eu falo com o caixa eu disse como é que é ele diz não tem problema nós podemos dar as nossas vozes aqui vamos fazer um casting aqui e tal é pá isso era uma saída ok tá bom funciona recebemos os preços é pá os preços não eram lá muito simpáticos não eram muito grandes mas também não eram muito caros mas não eram para o nosso bolso digamos assim eu olho para ela e disse pá não nós temos há pessoal aqui que sabe falar inglês não é possível vamos lá vamos lá para as escolas e fomos já foste à procura de escolas de ensino inglês andámos umas 3 ou 4 escolas escola internacional não sei o que não apanhamos ninguém sabes o que é difícil é engraçado agora um gajo olha para assim tu encontras alguém que fala inglês fala inglês bem não sei o que mas para aquele acting ali é muito diferente muito diferente é pá e fomos fomos lançando filas né tipo facebook é pá precisamos de pessoas assim não sei o que eventualmente foram chegando pessoas ah eu falo inglês não sei o que eu já participei na produção tal 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 foi assim que fizemos o nosso elenco miúdos tu vai falar idade máxima até que idade 13 14 e e foi assim pá nós conseguimos ter o casting em novembro fizemos toda a gravação novembro de 2021 voz estudos já está tudo que é voz ah outra coisa nice que aconteceu quando eu recebi esse fundo eu fui falar com eu pensei ok o que que eu não consigo fazer eu quer dizer eu é facts né eu não consigo fazer voz sei fazer som mas não sei fazer som muito bem ou existem melhores pessoas para fazer isso quem é a pessoa que eu conheço aqui o João Schaubach ok já há anos não falava com ele ele também já sabia do meu projeto já há um tempo mas depois ficou tudo coisa eu vou falar com ele você pá brada tem esta cena os gás da época deram-nos ali um um budgetzinho um budgetzinho não sei o que eu quero usar isso para gravar voz e para alugar um estúdio de som para gravar as vozes ele disse sabes Nilton parabéns eu a mim não me interessa tanto o valor agora vamos trabalhar não me pagas nada agora usa o meu estúdio eu já há muito tempo quero fazer um projeto desses eu já há muito tempo quero fazer um projeto desses é para seja videogames esta também é a minha oportunidade de provar que nós aqui temos capacidade o que oferecer foi a melhor notícia que alguém podia me dar porque eu podia usar o resto do valor para comprar mais software para fazer as minhas micras não sei o que e trabalhamos assim o trailer que tu viste que infelizmente ainda não está público tens de fx mas depois também tens ecaia ecaia mas isto aqui só pode funcionar assim para a gente conseguir alguma coisa hoje se quisermos mesmo é só estas parcerias e a cena nace é o que é que nós neste mundo de audiovisual nos conhecemos e temos uma relação fraternal estás a ver muito pequeno tu vais me pedir uma ajuda se eu puder claramente que vou fazer porque sei que também já passei por isso sei que há coisas tem que ser assim não é o dinheiro tem que estar à frente é a notícia nós todos já tivemos dificuldades se tu me deres tudo o que é música tudo o que é fecho de som no filme não sei o que vamos trabalhar juntos não te preocupes com o resto vamos ver o resto mais tarde o resto mais tarde segundo o filme sair vencer vamos aceitar esconder mas por enquanto vamos trabalhar juntos e assim temos trabalhado fiz aquele trailer ele fez o som eu fiz uma parte dos efeitos de som mas ele fez o resto na altura ele estava busy para fazer outras coisas e é pá mas esta parte acho que ficou bem feito e o que aconteceu e depois manda aquele trailer para a Epic hum este que eu vi este que tu viste mas diz lá uma coisa no programa terminar tu vais me dar outros links que eu vou poder pôr aqui na descrição que é para os nossos as pessoas que nos assistem verem outras coisas sabe já falamos mais que uma hora aqui já já mas pronto continua passa rápido eu mando aquela cena para a Epic eu sei que eles têm eventos internacionais que muitas vezes mostram trabalhos de profissionais showcases é pá eles veem aquela cena mandam uma resposta de volta tipo isto aqui está um espetáculo como é incrível que vocês estejam fazendo aqui só duas pessoas e queremos saber um pouco mais eu disse é mesmo isto com o fundo que vocês nos conseguiram ajudar eu consegui fazer isto consegui pagar todos já ficam ainda mais interessados em agosto do ano passado em 2022 eles dizem olha nós temos um evento que acontece em New Orleans sempre em outubro e estamos a fazer uma coleta de tudo que é projetos que a gente já apoiou com aquele fundo é pá são mais do que 1800 projetos estás de imaginar então não estamos a dizer que o vosso projeto vai ser selecionado mas precisamos ter que é para avaliar que é para escolher não sei o que então é pá é um longo prazo mas gostaria de saber se vocês estão interessados que pergunta é claro que estamos interessados depois de tudo isto é nós vamos lá está aqui o projeto levem lá a informação que precisa para vocês avaliarem setembro chega olha nós vamos fazer um vídeo de cerca de 7 minutos 7 ou 8 minutos nós que é Epic Games eles a dizerem isso nós para este evento temos que fazer um vídeo para mostrar tudo que a gente fez que vai levar cerca de 7 ou 8 minutos não vamos poder mostrar tudo mas é pá dos tais 1800 e tal projetos nós escolhemos 4 você é um dos vossos vídeos amen de 1800 projetos conseguiu ser apurado um do Nildo tu não estás a ver alegria nós ficamos nós ficamos frozen com aquele e-mail eu li literalmente eu li mais de 3 vezes só para perceber só para ter 3 vezes que eu percebi que estava ali escrito chegou ao ponto de eu dizer olha nós queremos fazer esse vídeo para mostrar aquilo que vocês conseguiram fazer com o fundo que tiveram mas não só nós queremos ir aí aqui para vos entrevistar eu acho que estou a ler isto mal yeah querem vir aqui então mandem-me em meu de volta mas vocês querem fisicamente vir aqui vir a Moçambique é algo que eu não compreendo aqui sim nós estamos a fazer isso nós temos uma equipe pequena que vai para Nova Zelanda depois vai para não sei o que e vão passar por aí porque é para fazer entrevista para perseguir esses 4 projetos exatamente eu tipo ok minha porta está aberta eu vou dizer o que mas vocês vão mandar uma equipe só para 2 dias sim 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 porque é uma coisa que queremos fazer mas eu posso chamar aqui uns profissionais eu mostro quem são não sei o que não nós precisamos fazer isso que é para manter uma consistência na cena toda ok quem sou eu dois dias depois eles mandam um e-mail e diz estamos aqui terá uns problemas de vistos oh caramba estamos a ver qual é a possibilidade de tu ir para a África do Sul não não de ter aí uma equipe para fazer sobre a nossa direção que vai fazer o trabalho que nós precisamos fazer eu chamo o Pipas disse para Pipas existem esses guys Happy Games não sei o que Pipas já também não tem problema dito e feito foi assim que foi feito o Pipas e a equipe foi lá mas a entrevista foi toda feita por WhatsApp eles mandaram outras perguntas ou é mas tipo não foi escrito foi tipo live eu estava lá fazia umas perguntas estilo um zoomzinho assim exatamente estilo um zoom é pá foi uma experiência nice né porque eu nunca tinha tido uma experiência dessas é pá eles lançaram esse vídeo em novembro com a tal compilação e até está no YouTube preciso esses links neles vou mandar os links estão lá tu tens que mandar esses links temos que mostrar isto tudo então de tudo ali os últimos minutos são os minutos dos tais 4 projetos selecionados nós estamos lá tipo no minuto 6 não sei o que isso foi em novembro de 2022 não foi muito longe não foi muito longe e eles mandam um outro e-mail em dezembro diz olha e depois foram mas nem nice foram muito cordiais só o e-mail tipo nós sei que filmamos muita coisa aí mas só conseguimos meter isto sei o que para mim já está muito bom thanks mas não te preocupes mas não te preocupes que em janeiro vamos mandar um vídeo só só de cada projeto tipo durante o mês de janeiro por semana ou de dois em dois dias nós vamos só dedicar a cada projeto brada dito e feito em janeiro tem lá um vídeo também no YouTube na página também eu vou partilhar o link só de Kibwe muito nice para nós aquilo foi um uplifting tu não fazes ideia sabe nós estamos numa fase agora que não temos dinheiro mas é aquela coisa desculpa a expressão mas que se lixe nós vamos fazer custo o que custar este filme tem que sair já custou mais Nildo já custou mais já custou mais e quando sair eu nem me atrevo a dizer sim mas quando sair primeiro vai ter aquela qualidade que eu estou sempre à espera que tenha eu sou um pouco exigente nessa área e depois vai ser mais um daqueles firsts está a ver vai ser o primeiro filme feito em Moçambique totalmente animação longa 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 essa é pá eu quero mesmo que saia daqui a um ano para mim é muito importante já estou já estou neste projeto há muito tempo mas eu preciso eu preciso pensar em outras coisas estou a imaginar como é que isso aí gerir essas emoções todas está sendo muito difícil gerir porque é tipo às vezes tantas quedas tantas coisas quantas rasteiras tu apanhas por causa disto não é fácil ideia muitas mesmo eu se não desisti até agora porque não principalmente depois de ter gravado as vozes com os miúdos não sei o que sinto um pouco de dever mesmo eu tenho que mostrar que fizemos alguma coisa está a ver quanto mais não seja para a equipe para aqueles miúdos isso foi outra coisa muito nice quando os miúdos foram lá gravar eles nem tinham ideia de quem iam receber sequer eles só queriam aquela experiência de fazer parte de uma coisa diferente não sei o que mais e a dedicação que eles tiveram para o projeto quantos atores são neste filme? tens três principais cerca de oito tens Lili, Minhoca e Zegordo são os três principais depois tens a avó Matilde que é a avó da Lili depois tens o Bad Guy que é o Kari e depois tens mais uns três personagens que estão ali por aí epá o que eu quero mais tarde se tudo correr bem e tiver fundos para isso é voltar a fazer o filme em português não estou a dublar e Nilde? estás a falar de quê? provavelmente não vai conseguir mas uma das grandes vantagens da animação é que tu podes voltar a pegar naqueles ficheiros e alterar então imagina se eu consigo ter o valor que eu tenho que eu preciso para fazer isto quanto é que tu precisas Nilde? nós agora precisamos de cerca de 170 mil dólares para terminar 170 mil dólares eu já banquei grande parte do resto eu, nós ao longo dos anos há quanto tempo já começaste essa produção? dois mil e? 16, 17 não quem me dera nós começamos o primeiro guião foi em 2014 mas é tal coisa isso é um projeto in-house tens que perceber que não é uma coisa que ninguém está que alguém está a pagar então muitas das vezes fica a parar de um ano sim, entendo sei como é que funciona em 2018 foi o nosso kick porque tipo eu fiz parte de um evento em Durban que eles reúnem todos os anos chama-se Durban Durban estamos a fugir o nome agora mas outra coisa Talent Durban desculpa chama-se Talent Durban Talent Durban em que eles reúnem aquilo que eles acham tipo os 10 melhores realizadores ou cineastas tipo naquele ano deixa-te ver eu fiz parte desse desse workshop e foi muito nice porque tipo uma das grandes dificuldades que nós tínhamos na altura era descrever nós somos técnicos mas não somos guionistas guionistas man as asneiras que a gente faz não faz ideia que está fazendo um guião ei foi ali que a gente percebeu que grande parte do guião precisava ser refeito meu eu já tinha feito o primeiro trailer com base naquele guião errado deixa-te ver por isso é que eu tive que fazer isto agora porque foi a primeira vez que eu tive interação com uma guionista profissional deixa-te ver que me pudesse explicar o que está de errado na minha história muitas vezes tu escreves uma coisa pensas que está nice pensas que aquilo vai funcionar e se entregas alguém para ler que é um teu brado vai dizer a mesma coisa ah, podes mulher aqui mas no geral está nice essa tipa não essa tipa não teve papo riscou-me tudo isso não funciona isso aqui deve estar fora isso aqui não funciona eu não entendo porque as personagens existem não sei o que eu saí de lá assim de dois tipo até dois feelings desanimado desanimado e preocupado preocupado mas ao mesmo tempo esperançado mas depois não sabia como resolver aqueles problemas mano, foi um stress mas foi um stress bom entendeu? deu para melhorar porque eu soube naquele momento foi a primeira vez que eu soube o que estava de errado no meu guião quem é o personagem que tinha continuado a existir quem é que estava lá mais o que que epa e esse cara da da Triggerfish também fez a mesma coisa eu consegui mandar o guião todo para o gás o tipo leu aquela cena e disse-me epa eu se fosse isto eu ia tirar isto isto, isto, isto e para mim foi bom porque eu depois joguei as duas opiniões dessa guionista e dele e algumas coisas batiam ele lhe dizia é aqui onde eu tenho que tirar é isto que eu tenho que tirar é isto que eu tenho que tirar os dois estão a falar a mesma coisa exatamente estás a ver sabes tu como criador principalmente de histórias tu pensas que tens a melhor história e até tens a melhor história mas como contas é aí que está toda a diferença tu até pode ter a melhor história tipo o melhor como é que dizer é que entram todos estes integrantes desta nossa indústria exatamente é aí tu não podes fazer tudo também mas ao mesmo tempo escrever para animação é diferente do que escrever para filme normal está a ver da maneira como as ações acontecem como os personagens são desenvolvidos tem certas similaridades mas também tem muitas diferenças a grande vantagem na minha opinião da animação é que o limite da tua imaginação não importa tu podes fazer o que tu quiseres podes fazer o que tu quiseres não tens green screen não precisas de nada aquilo tu podes meter a câmera onde tu quiseres tu não tens isso tu não tens esse como é que é filmar na realidade tu pelo menos tens que afastar uma parede para puxar uma câmera está tudo ali tu é que decides aqui o que vai afastar o que vais fazer muito mais rápido filmar um filme do que animar um filme deve ser muito mais tempo mas é sim eu vejo acompanho por exemplo esses gajos da Pixar esses gajos levam 5 anos para fazerem um filme e com aquela tecnologia toda Nildo imagina lá exatamente exatamente um filme praticamente pode chegar a ter o mesmo budget que um filme live action às vezes até mais às vezes até mais muitas vezes até mais o primeiro filme de animação sério não estou a falar Toy Story mas não ok não é o primeiro existe um filme chamado Final Fantasy que saiu em 2010 muito antigo antigo uma produção asiática isso é uma produção asiática não é uma produção americana mas com base numa história asiática uma coisa assim já ouviu muito bem ou uma acho que foi uma acho que foi uma junção de estúdios aquilo custou mais do que 100 milhões de dólares para ser feito o último filme de Minion se não me engano não o último o penúltimo que é considerado um dos menos caros do Hollywood custou volta de 75 milhões de dólares são valores que estão para além da nossa percepção se nós conseguisse 1% disso tu estás à procura de 170 mil mano para um budget de 75 milhões imagina exatamente exatamente é mas é muito quer dizer que trabalhar nisso é que as pessoas perceberem o potencial que isto tem como é possível contar uma história simples através de uma animação e aquilo ficar deixa mais frustrado eu sei que nós temos o know-how e as técnicas e tudo para fazer a única coisa que nós não temos é tempo e infelizmente muitas das vezes e por que o nosso projeto está a levar a estar no tempo é porque muitas vezes nós somos forçados a interromper para comer fazer outras coisas nem pagar contas e muitas das vezes tu tens projetos longos então tu olhas para o teu projeto e ficas um pouco desanimado e ao mesmo tempo olhas para o projeto que estás a fazer e ficas desanimado porque queres fazer o teu projeto é o que acontece comigo eu posso estar a fazer um um projeto um projeto exatamente mas a minha cabeça não está ali a minha cabeça está tipo como é que eu vou fazer aquele shot dali ali saltar não sei o que coisas assim estejas a ver eu estou todos os dias desde que este ano começou eu arrisco a dizer que estou a trabalhar full time no meu filme every single day every single day sempre que apanha uma brecha nem é justo dizer full time porque não é full time na verdade mas é quase mas eu acordo quer dizer não há dia que passem que não mexes o teu projeto não há dia não há dia antes de vir para aqui eu estava mexendo um shot tu entende de câmaras tu entende de shots tu entende de vídeos estou a tentar estou aqui a render com a tua dedicação para isto não sei se é justo fazer esta pergunta mas qual é que é uma duração média de um shot para ti pode durar muito tempo também para eu conseguir aquela profissão que eu quero estou falando resultado final quanto é que fazer um shot quanto é que fazer um vídeo o teu cut é depois de quantos segundos de câmara para câmara não sei o que não sei é difícil varia varia há pessoas que dizem 3 outras que dizem 5 segundos dizem 10 segundos é só para chegar aqui é assim há filmes que tem mais do que 600 300 shots 600 shots shots essencialmente é quando tu tens uma câmera depois passas para outro shot o meu filme tem quase mil shots ângulos diferentes essa é a grande vantagem da animação para mim eu não preciso estar à espera do gás da luz mover a luz para o outro lado não sei o que a câmera vai sai de um lado agora tem que ficar à espera não eu sou o cameraman eu sou o light guy eu sou o realizador eu faço todo o cenário e com esse cenário todo feito eu posso pôr a câmera onde eu quiser melhor contar a história que eu quero contar só que isso está a levar muito tempo mas é uma maravilha ao mesmo tempo aquela coisa se cortes com quem corte com gosto não cansa não cansa exatamente e também é um que diz que só alcança quem não cansa é meu irmão eu estamos a usar esta plataforma para divulgar um pouco este teu trabalho para ver esta informação ultrapassa um pouco se alguém desperta um pouco possa vir procuro o apoio nem sempre tem que ser às vezes monetário existem muitas outras formas não sei eu tento pensar de uma forma como a gente poderia fazer com que através destas animações a gente pudesse desenvolver um pouco mais criar mais conteúdo mesmo que as nossas televisões vissem apostassem ok Nildo está bem não faz uma coisa 3D uma coisa 3D é muito cara se quiser mas faz lá uma, dois não estou a pensar isto aqui as empresas abordarem de uma coisa vamos investir nisto vamos fazer esta informação chegar através disto já vivemos bons tempos com estes personagens as crianças gostavam de estar ali iam dormir depois de sair o telejornal acabava vinha a publicidade disto depois era aquela de lavar os dentes era uma coisa o Pepito ainda hoje ainda é relevante algumas pessoas ainda se lembram tipo depois de 2010 2012 o personagem deixou de existir basicamente porque acho que a marca também deixou de existir mas tipo algumas pessoas ainda se lembram do Rojo Ngunhama o Pepito não sei o que marcou uma geração aquilo aquilo foi uma inovação que veio tipo ajuda-nos a perceber que a gente está no bom caminho de certa forma com certeza disso tens de ter orgulho mano e por isso que surgiram as pestinhas na verdade porque chegou o momento em que o personagem Pepito já estava comercial demais tipo era só para aquela marca estás a ver e nós queríamos usar bonecos animados para outras coisas que não têm a ver com uma marca específica então nós temos essa ideia de criar os personagens os pestinhas por causa disso primeiro a líder tinha que ser uma mulher uma menina para poder lutar contra esta coisa de que a parte estereótipos a mulher é sempre vista como sendo inferior e não sei o que depois precisava de amigos é pá aquela quemzinha do bairro ali aquele drobinho ali eu quero que os personagens aprendam querem que eles é pá errem e eu quero que nós aprendamos aprendamos com eles deixa eu ver é por isso que os personagens existem vamos lá já agora uma pergunta tudo isso aqui de encontrar está no Youtube essas coisas todas tem lá na tua página da FX tem esses spots todos todos no Ganhama se formos lá vemos de encontrar todos não alguns mas esse Rice Factory que eu esse está lá é pá mas também posso partilhar um link por favor eu gostaria que o programa quando fosse a hora a gente já tivesse esses links todos para divulgar espalhar um pouco mais isto aqui sempre ajuda também só posso agradecer meu amigo eu estou feliz porque tenho aqui a ti como amigo que sei que é um gajo dedicado a causa que estás a fazer contra todas as marés contra todos os ventos estás a levar este teu projeto adiante tens o apoio da tua esposa que já é muito se não eu acredito que se tivesse alguém dentro de casa a lutar contra já terias desistido há muito tempo não terias essa força mas a mana lima muita força para ti continua lá a dar a força aqui ao mano Nildo ele precisa disso em que isto tenha sucesso Nildo eu confio acredito da mesma maneira que Epic Games já está em contato contigo esses gajos para mim não sei e tu és um gajo que já viajaste o mundo a apresentar estes teus projetos que aqui também alguém possa abrir-te as portas dizer-te aqui vou-te abraçar vou-te apoiar aquilo que eu costumo dizer às vezes a gente não precisa de ter um grande sponsor nem que a malta tenha 15 pequenos sabe o que ano passado nós até fizemos um evento em setembro e chamámos de empresa não sei o que e mostramos o trailer o feedback foi super super positivo e a nossa ideia foi mesmo essa nós abangamos grande parte do orçamento precisamos de 170 eu sei que parece muito dinheiro mas se nós dividirmos isso aqui em 10 15 instituições honestly it's peanuts estamos a falar de 5, 10 mil dólares ou 15 mil dólares sim e são coisas que talvez esses gajos não precisam meter tudo de uma vez sabe ok suponhamos que uma empresa chegue ok vou-te apoiar em 10 mil dólares ok por mês vou-te dar 2 é suficiente não precisa tirar tudo de uma vez nem estamos a pedir isso no fundo nós queremos que o Moçambique olhe para este projeto como sendo de todos nós está a ver porque por exemplo isto é só o primeiro da nossa história nós queremos que cada filme cada história aconteça em várias partes de Moçambique este primeiro filme por exemplo passa-se todo em Tete nós fomos para a cidade de Tete nós sobrevoamos a cidade de Tete tiramos fotos fizemos filmagens fomos para a barragem com a hora baixa vi uns takes aí muito bonitos nós escanamos a barragem com a hora baixa toda em 3D porque vai fazer par do cenário nós desenhamos a barragem com a hora baixa toda ela para fazer par do cenário o próximo filme queremos ir para Bazaruto ou sei lá o que é o Ilha de Moçambique nós queremos usar mostrar as nossas um cartão de visita está a ver é para o governo o Estado apoio o Ministério do Turismo é muito bom o Ministério da Cultura qualquer coisa que façam mas tu estás aí a puxar esta cena sozinha é muito nice há umas grutas na beira nem sei se sabes umas grutas underground grandes mas tipo grandes já foste fomos lá por causa do filme porque é tipo queríamos ter um cenário onde passa aquela ação desenvolve-se queríamos ter algo para inspiração para fazer os nossos próprios cenários uma parte do trailer que tu viste tem lá os miúdos numa gruta olhando para cima não sei das quantas foi por causa disso são grutas grandes as minhas estás a ver que tu és assim a estrada está aqui em cima algo assim it's this big na beira na beira as pessoas já as pessoas não sabem que nós temos cenários desses aqui não sabem que nós temos sítios desses fizemos uma excursão foi muito nice muito muito interessante mas fomos e foi muito nice gostei de voltar man isto tem que acabar o programa é para apesar de não ter hora mas senão os gás também vão ficar cansados daqui ver o que esses gás estão a falar depois os gás estão um pouco conversa deles aí não estão a dizer nada que interessante é mas foi isso mas é para tu és um pioneiro tem que sentir muito orgulho desta cena eu acho que melhores dias virão quanto mais a gente conseguir divulgar isto aqui melhor e quem sabe também crias um outro canal pequenas coisinhas criar uma cena assim no teu próprio canal hoje em dia muita gente assiste basta divulgar uma coisinha ou fazermos uma retrospectiva buscar todos os teus episódios pôr fazer uma cena special ou algo tem que fazer tem que manter o pé em cima do pedal para isto aqui para não ficar nem tu ficais desanimado ter sempre mais uma coisa para puxar isto aqui para frente não é fácil isto aqui é uma causa mesmo e não vejo ninguém mais se não fosse tu não teríamos isto não teríamos esta indústria aqui da animação hoje não sei se chegamos a esse ponto mas é pá obrigado pelo elogio enfim foi bom tu és um gajo muito mal este podcast é digno mesmo para gajos como tu Nilde muito mal não sou tu tua esposa também e por causa disso tenho aqui uma pequena prenda para ela para ela estar a aguentar estar a apoiar estar a suportar aturar Manalima muita força para ti mas pronto foram feitos um para o outro também se não acho que sim nós estamos a quase 20 anos casados quantos filhos estás com quantos filhos nenhum um filho que idade já tem 10 essa é outra parte porque ele está acompanhando todo o processo dos pestinhas cada shot que eu faço ele diz eles agora vão fazer isto porque ele já conhece a história por exemplo há uma parte do filme que nós temos uma corrida de aviões tipo dogfight e eu digo se pusestes uns mísseis ali não sei o que isso já está dando um gine putz é nice essa parte deixa eu ver é nice acho que para ele também deve ser nice saber o que o pai faz uma coisa dessas acho que não é muito normal no dia que ele for ver isto aí no cinema ou ter um blu-ray passar no netflix o filme ou blá esse seria um sonho fogo faça chegar isto aí o Macaplano a oferta aqui da casa bom dia thank you thank you vou fazer isso ficar perdeste teu tempo vieste aqui esta hora saíste de lá não foi muito bom falar quanto tempo a gente não conversa foi bom saber conhecer teus tuís também é bem nice e tenho aqui um voucher para ti também para passar buscar uma refeição levar-os lá para casa partilhar-os com a família droga o papa são todos nossos são pequenas empresas nossos amigos que nos apoiam são aqueles apoios que não é dinheiro mano é um gesto uma coisa assim muitas vezes isso é suficiente é o suficiente meu isso é verdade thanks é o suficiente então vou lá uma recordação uma lembrança uma coisa assim thank you thank you e pessoal espero que vejam vão ao link do Nildo FX vão lá ver as obras que estão lá feitas com as obras contratem vamos fazer coisas novas vamos fazer coisas diferentes vamos resgatar este tempo porque thank you isto é que precisa nossa indústria tem que estar assim neste neste level temos que nos apoiar temos que puxar um pelo outro só assim é que nós iremos avançar bem Nildo mais uma vez man thank you bro thank you man for having me foi nice vir aqui estamos aqui desta maneira estou a te apoiar não sei não estou a te apoiar muito nice outro dia se precisarmos fazermos alguma coisa um footage como deve ser aqui no estúdio também estou a ver tem um espaço bem grande está aqui resolvemos aqui o assunto bem nice thank you fiquem atentos a este subscrevam o nosso canal partilhem juntos vamos crescer tá tá até breve tchau 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 tchau